O Mundo Velho É um bando de serpente, os mocinhos vão pra frente e as mocinhas vão atrás Pobre pai, pobre mãe, morrendo de trabalhar Deixa o corpo no seu filho pra fazer filho estudar Comprar carro pra estação, pra filho passear Os filhos vivem rodando, fazendo o filho cantar Ouvi um filho dizer, o meu pai tem que gemer Não mandei ninguém casar O filho parece rei, filha parece rainha Ele que manda na casa e ninguém tira a rainha Manda a mãe calar a boca, coitada assim é quietinha O pai é um velho e a espelha, é um trem agora da linha Cantando agora eu falo, guerreiro que nem tem galo Pra ver a filha formada, um grande amigo meu O ponto de abalançou, o olho não comeu Quando a filha se formou, foi só Deus e o fim que deu Ele diz que o meu pai, quem vai embora sorriu Pobre pai, vai ganhando em pranto O sangue foi o seu canto E o pobre, quem vai embora sorriu Meu mestre é quem deu na altura O mestre é meu colégio Eu sei criticar cantando O meu Deus me deu um privilégio Mas a cobra e mostra o pau Eu mato o meu aretrejo Dragão de sete cabeça Também mato e não alegro O mestre não não tinha o respeito O mundo velho não tem jeito A vaca já foi cobre O mundo velho não tem jeito A vaca vai mesmo pro brejo Esse jeito aí Ei